E hoje, nesse vídeo, vocês vão notar que vai faltar a presença das nossas estrelas Porque eles não estão legais, estão se recuperando ainda, mas tá quase bom Miguel tá quase bom, beijinho também tá quase bom Próximo vídeo está no presente E nesse vídeo de hoje, em especial, a música do Santos O Santos fez aniversário esse mês, então, tá aí a música do Santos Futebol Clube E aproveitando, falando que o Santos é o livro do Campeonato Brasileiro, olha só Parabéns Santos E se você tem uma música que você quer que a gente faça, deixa aqui nos comentários que a gente faz pra você É isso aí O que você quer que a gente faça, deixa aqui nos comentários O que você quer que a gente faça, deixa aqui nos comentários E aí 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 Legenda Adriana Zanotto